Muito bem, Halfbox mais uma vez no ar para voltar a falarmos sobre bandas de locais desconhecidos. A banda de hoje é a banda Shark de Madagascar. Os caras começaram suas atividades lá em 2006, tocando aquele Trash Metal muito, muito tosco, uma coisa assim bem primária. Mas vamos lembrar que Madagascar não tem grande tradição no metal. O primeiro disco deles lá de 2012, o Maherifo, você consegue encontrar todinho ele no canal dos caras do YouTube. E algumas faixas que a gente vai mostrar para vocês aí do Maherifo, vamos mostrar duas. A primeira, Hatesaran Barroaca. Então tá aí, Hatesaran Barroaca do primeiro álbum. E também Valreloca Rofati. A primeira, Hatesaran Barroaca do primeiro álbum. A primeira, Hatesaran Barroaca do primeiro álbum. Então tá aí, um Trash bem basicão mesmo. É quase uma Demotape, seria esse primeiro disco dos caras. Mas é bem interessante para conhecer bandas de locais diferentes. Eles então lançam esse primeiro álbum em 2012. E agora em 2017, vem o segundo disco. O Dahalo Amboni Latabatra. Aqui você consegue encontrar uma faixa, ou outras faixas, mas uma faixa principalmente, é a Mipsioloque. Para a gente conhecer um pouquinho o trabalho dos caras. Então vamos lá com o Sharks. Mipsioloque. 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 Então tá aí, dá pra ver que os caras são a trecheira Tá melhor a qualidade sonora, mas eles ainda continuam cantando no Malagashi A língua tradicional lá de Madagascar A banda então é formada pelo Donel Baixista, o Cetra Obatera O Niri Nas Guitarras e o Ed Rossi, vocalista e guitarista também Se você curtiu aí o Sharks, entra aí no canal deles lá no YouTube Ou vai lá no Facebook, as duas maneiras de contatar a banda Vamos ver aí se eles divulgam um pouquinho mais esse último trabalho Pra gente ver se realmente melhorou a qualidade É isso aí gente, Redbox fica por aqui, até a próxima